O acidente foi no início da noite da terça-feira na Avenida das Missões, no centro de Ampere. Envolveu essa moto pilotada por Jefferson dos Santos da Silva e um carro que não foi encontrado no local. Jefferson, de 19 anos, teve ferimentos considerados graves e foi encaminhado ao Hospital Santa Rita e depois transferido ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. A polícia trabalha para apurar a responsabilidade do acidente. Jefferson continua hospitalizado.